Eu comecei o programa falando que hoje é dia 31 de outubro, Halloween! E a nossa culinária saudável tá nesse clima. Hoje nós iremos aprender a fazer este festival de fetiscos. Tem sobremesa aqui, tem prato salgado. Com a querida Cláudia Budi, seja bem-vinda. Ai, Cláudia, que linda que você está. Cadê a minha tiara, produção? Eu vim a caráter. Você tá linda. É divertido demais, né? É muito bom poder brincar, né? Com certeza. E nós também, não só as crianças. Não só as crianças. Eu comecei o programa falando isso. Pode fazer pra crianças a receitinha, mas imagina só. Chamar uns amigos hoje à noite e fazer uma comida. É muito legal, muito divertido. Vale a pena, sempre vale. E bom chamar também as crianças pra ajudarem, porque as receitas são todas fáceis. E muito gostosa de fazer, né? Acho que tem toda essa questão de lúdica, da brincadeira e tal. Então, acho válido convidar e começar a trazer eles pra cozinha, pra entender melhor os alimentos. E começarem a comer saudável, com consciência e gostando do que eles comem. Então, acho que é muito bom. Isso que é legal, porque a culinária é divertida, mas ela é saudável. Ela é saudável. Eu vou começar, então, passando os ingredientes da pizzinha de múmia. Essa pizzinha de múmia. 1 colher de chá de azeite de oliva 2 ovos 2 dentes de alho ralados 1 colher de café de sal 1 colher de orégano 1 colher de manjericão 1 colher de fermento em pó 1 quarto de xícara de queijo ralado de sua preferência Então, com esses ingredientes, faremos o corpinho da múmia A estrutura desse sanduichinho E depois eu passo os ingredientes pra cobertura Por onde começamos? A quinoa, eu já deixei ela de molho por 12 horas Trocando a água E aí eu cozinhei Pra uma xícara de quinoa São duas de água Então, pra meia É uma xícara de água pra cozinhar Então, meia xícara de quinoa Precisa de uma xícara de água Uma xícara de água pra cozinhar Durante 12 horas Isso é pra deixar de molho Deixou de molho Trocou a água Lavou bem Aí vai colocar pra cozinhar Então, meia xícara de quinoa crua Pra uma de água Perfeito Vai cozinhar por mais ou menos 16 minutos Até a água secar E é isso Tá? E aqui é super fácil A gente vai só colocar Todos os nossos ingredientes Unidos a quinoa É Que aí são os dois ovos Os dois ovos Se você perder algum dos ingredientes Daqui a pouquinho eles estarão no nosso site, tá? Eu vou repetindo alguns deles O azeite Aqui também tem o azeite Que é uma colher de chá de azeite O alho picadinho Os dois dentes de alho Aí é só misturar? Só misturar Eu sei que isso É muito legal Bem legal Aí o salzinho O sal Aqui é uma colherzinha de café De sal Mas é sal a gosto E aí é o que a gente precisa ver Se você usar um parmesão, por exemplo Talvez seja mais salgado Então precisa de menos sal Vai variar pelo tipo de queijo Que você escolher Pra usar na receita Pra usar na cobertura Você diz, né? Pra decorar Não, o queijo ralado Que a gente vai colocar agora Entendi O queijo ralado Ele ajuda a gente a juntar essa massa Ele e o ovo São a nossa colinha Pra quinoa Virar essa massinha Pra dar liga, né? Isso Então aqui é só a gente misturar bem Você usou o que queijo? Eu usei o parmesão sem lactose Tá Mas qual que o pessoal de casa pode substituir? Você acha que continua dando liga? Pode substituir Por mozzarella Por queijo coalho Eu acho assim Eu não indico queijo branco Porque ele não vai dar chá Mas qual que é o outro queijo rolado? Pode ser queijo prato Ou o queijo que realmente você tiver Os queijos mais amarelos Então, né? Pode ser os queijos mais amarelos Sim, aí você pode escolher em casa Então é basicamente isso A gente já chegou na textura dele, ó Tá vendo? Tem que ficar assim Pra gente conseguir abrir ele na nossa assadeira Tá Então eu vou pegar aqui a assadeira Aqui nós vamos modelar essa múmia, entendeu? Exatamente É, porque não é assim Vamos comer só Essa misturinha Tem que ter Tem que ter todo um preparo Toda a roupa da múmia Exatamente Essa é a graça da brincadeira A gente precisa pincelar bem Desculpa A nossa Nosso papel manteiga Pra não grudar Quer que eu segure pra você? Eu vou passar um pouquinho aqui embaixo Que aí ele já gruda Então na assadeira direto Você não recomenda, né? Melhor com papel manteiga Melhor com papel manteiga Tá Tá Vou passar assim Pinceladinha mesmo de azeite Eu vou já passando pra você então Os ingredientes da cobertura da múmia Você precisa de 150 gramas de queijo mussarela Meia xícara de chá de molho de tomate E azeitonas para decorar Fazer os olhinhos da nossa múmia Então são essas aí Azeitonas sem caroço Pra gente cortar direitinho E conseguir um olho perfeito Isso aí E aí como que a gente modela? Aí aqui a gente vai colocar A nossa massa Certo E vai abrir Ou com as mãos Ou com a ajuda da parte de trás da colher Eu coloco pra você Foi? Foi Obrigada E a gente vai só abrindo ela aqui E depois você vai cortar Super fácil Depois a gente vai cortar Os quadradinhos Os retângulos né Pra gente fazer a múmia Ó E quanto que rende mais ou menos? Quantas múmias? Ela vai render umas 8 múmias Tá Dá umas 8 múmias E você vai assar Essa misturinha Vou assar 20 minutos De 18 a 20 minutos A 200 graus E aí ela vai A hora que ela começar a dourar Nas laterais Pode tirar Que tá pronto Tá pronto E aí qualquer coisa Se tiver com dúvida Dá uma encostadinha Na hora do forno Ver se ela estiver sequinha E eu posso dar uma pressionada Com as mãos também Que encoscosa Essa misturinha que você fez hein Não E ela pode virar uma pizza grande Pode virar Né No domingo Assim Em vez de pedir pizza Dá pra fazer essa Versão grande Aí nem precisa cortar Tira assim Faz o recheio E aí já serve pra todo mundo Ou usar como torradinha Né Ou como pão Dá pra fazer um lanche Isso aí Bem legal Aí vai pro forno assim Certo Só isso Tá bom Simples Os ingredientes daqui a pouquinho Estão no nosso site Se você perdeu E agora vamos decorar a múmia Vamos lá A gente vai deixar lá 20 minutinhos Tá Vai tirar Vai cortar Ela vai tá assim Deixa eu lavar a múmia Mostra aí como é que ela tá Vou lavar rapidinho Só porque eu quero sentir também Como é que tá A textura Fica a textura Ah Fica molinha Fica Mas dá pra deixar mais torradinha Tá Tá A gente vai colocar um pouquinho De molho de tomate Certo E aí pode ser molho de tomate caseiro Pode ser É Só a preferência É Você vai usar nessa receita O queijo mussarela Mas o pessoal de casa Pode usar o queijo light Qualquer um Agora fica Agora a vontade Isso Aí aqui a gente vai brincar Né Vai colocar uma Uma na diagonal Uma na parte de cima Mas vale cortar em tirinhas Isso Tem que cortar em tirinhas Aí a gente vai brincando Por isso que eu falei Que é legal chamar as crianças Porque Né Vira uma parte de E aí cada um faz a sua múmia Feita Simples né Nada de De complexidade De palito de dente Pra encaixar Aqui ó Cortou Super fácil Essa massa de quinoa Enquadrados Pegou as tirinhas de queijo Olhinho de azeitona E temos É isso aí Ficou ótimo E assa de novo Aí você pode colocar Pra derreter o queijinho Tá Se quiser né Se não não Se quiser Se não pode servir assim também Tá pronto Tá pronto Acho que eu vou comer A turma toda no final Vamos passar pra segunda receita Então depois eu experimento a múmia Eu experimento É aranha ali Com aquela melequinha Enfim Passamos então Para ovos de aranha Que é justamente Esse belo prato Que vocês estão vendo Como aqui Os ingredientes são Cinco ovos Uma xícara de chá De mirtilos congelados Meio abacate Suco de meio limão Sal a gosto Gotas de molho De pimenta E meia colher de chá De sementes De gergelim Preto Então você escolheu Aqui o abacate Justamente porque dá Essa carinha De uma melequinha Ali em cima Uma melequinha Meio não identificada Olha de perto E aí coloca ainda Essas sementinhas De gergelim Preto Que dão um tchan E essa aranha Você achou fácil Para comprar? Fácil Facinho E aí coloca Para completar De decoração De fechinha Tem essas aranhinhas De plástico Lava direitinho A aranha E coloca no prato Bem legal E o que é isso? Então Aqui é o nosso truque Para a gente não usar corante A gente aqui está substituindo Pelo mirtilo Que é a blueberry Ele solta uma tinta Bem azul na casca Então assim A gente vai deixar de molho Na geladeira Da noite para o dia Depois de cozinhar os ovos Eu vou mostrar aqui O que a gente vai fazer? Então você cozinha o ovo E deixa ele de molho Aí não é só deixar de molho A gente tem um truque A gente vai pegar a colher E vai Quebrar um pouco essa casca Quebrar a casca Devagarinho, tá? A gente não precisa quebrar Com vontade Tá Só dá uma rachadinha então Isso Aí a gente vai batendo neles E aí você deixa na geladeira De um dia para o outro? Isso Esfriou o ovo Dá a batidinha Tá? Mas só assim Enquanto mais quebradinho Mais legal Vai ficar o resultado Aqui eu vou tirar Os que eu já deixei Olha Que legal A gente pintou O ovo Sem corante Com a cor da casca Da blueberry Que ótima ideia Não é legal? Muito legal Então a gente vai fazer isso Com todos os ovos Tá? O ovo ficou horrível Aqui também ficou horroroso Essa é a intenção Esse é o legal Ele fica assustador Então eu vou tirar os dois Que eu já deixei E ele fica com gosto De mirtinho? Não fica Não fica Ó e esse eu quebrei um pouquinho menos Para mostrar exatamente a diferença E olha que lindo que fica isso A casca fica super bonita Olha que legal Dá para usar na decoração Dá para deixar na decoração Dá para brincar super Vou passar uma aguinha Para tirar só esse restinho de... Você deixou por quantas horas? Da noite para o... Deixei a noite inteira de molho E aí aqui estão os mirtilos Né? Com água É isso? Isso Para fazer esse caldo? Exatamente Aí aqui olha A gente pega o mirtilo Congelado tá gente? Não usa o fresco Porque o congelado ele vai soltar água Aí você vai colocar um pouquinho de água E deixar ele Está vendo que ele já solta? Já solta na hora Olha aqui Dá para ver direitinho Então só de você pressionar com a mão Sim Você já vai ter Então quanto menos água você colocar Está vendo? Sim Vai ficar mais intensa essa cor né? Isso Porque lembra que é nosso corante Para a gente não ter que usar Nada artificial Não precisa colocar muita água então né? Não Mas vale a pena bater bem Olha a diferença dos ovos Esse que você bateu mais ficou muito mais legal Ficou bem mais legal Né? Muito legal Então aí aqui ó Olha como ficou aqui ó Esse que é um mais quebradinho ó Esse aqui E esse outro que tem menos corante Horríveis Ótimo Temos Né? Temos Pronto Então aí aqui ó Deixa eu ver Ai a gente está sem faquinha Eu vou de garfo mesmo Tá? Tá? Acho que eles foram pegar A gente vai cortar Mas tudo bem O ovo ao meio Cortamos o ovo no meio Uhum Tá? E aí a gente vai tirar As gemas E colocar no nosso abacate Ah que gostei Tá? Não vai perder nada então Nada Aí aqui fazemos no outro Você quer uma faquinha? Agora já foi Agora já estamos no jeito aqui Caso você precise Obrigada Então a gente vai colocar as gemas Aí no caso a gente vai colocar as cinco gemas Uhum Tá? É... Vamos colocar um molhinho de pimenta Estamos fazendo cinco ovos Os cinco ovos Os cinco ovos O suco de limão E aí a gente vai colocar também um salzinho E de abacate você usou meio abacate Meio abacate Isso Aí vai misturar tudo Vai ficar bem feio E aí você coloca no ovo de volta Exatamente Aí a gente vai amassar bem E essa pimentinha dá pra não usar, né? Caso seja pra criança Ou deixar bem suave também Aí não tem problema E eu gostei que você trouxe receitas práticas É super rápido, né? A gente faz rapidinho tudo isso Bem legal e nutritivas Sim Esse ovo com abacate deve ser uma delícia E são todas low carb Hum, ótimo Tá vendo só como é possível brincar De maneira saudável? Aqui conseguimos Três pimentinhas pra você Ainda tem mais uma Ainda tem uma sobremesa Falamos de dois petiscos Faltam sobremesa Aqui, ó A gente vai usar o bico de confeiteiro Se não tiver É só encher com uma colherinha Não tem problema nenhum, tá? Mas esse é pra ficar mais bonitinho Com o bico você consegue esse formatinho, né? Que você usou Isso, exatamente Então colocou o bico E só funciona com o bico, né? Não vale uma sacolinha? Vale uma sacolinha É, vale também Se tiver uma sacolinha mais durinha em casa Saquinho de congelamento, de repente Aquele é mais... Ele não dá a tentar... Não é muito bom pra fazer isso Tem que ser... Se tiver aquele que fecha em cima Que tem aquele zíper de plástico Sim Aquele é perfeito Boa Faz um furinho na ponta Esse é mais fácil Corta que nem eu cortei E aí a gente vai, ó... Rechear Ah, que aí fica bem mais legal do que colocar com a colher mesmo Que você faz esse... É, ó... Essa minhoquinha, ó... É isso aí, ó... E não tem certo e errado, né? Não, porque não tem... Aqui é legal ficar assustador, né? Não tem que ser aquela culinária perfeita E se as crianças ajudarem, isso vai ser o mais legal pra eles E aqui nem precisa ser muito interessante Não precisa dar vontade de comer, né? Pode ser meio uma coisa... Ah, será que eu vou comer isso? Nossa, eu vi uma ideia pra Halloween que eu fiquei até assustada Era aquela caixa de areia Ahn Imitando o cocôzinho do gato Ai, que amor Eu falei, gente, quem come aquilo? Mas assim, tinha milhões de pratos bem assustadores É, ninguém come mesmo, não É só dar risada É só pra dar risada Mousse de chocolate 70% cacau Nessa abóbora disfarçada Mas que, na verdade, é uma laranja Uma grande laranja Você tirou todo o suco, o recheio dessa... Agora, como é que faz? Vamos lá, então Então a gente vai cortar ela aqui Tirar o topo dela A tampinha, né? Tirei uma tampinha Vou passar os ingredientes Enquanto isso, do nosso mousse de Halloween Mas peraí, vamos só aprender Como é que tira direitinho Essa parte as mamães precisam ajudar Ajudar Que é a parte mais difícil Então você tirou uma tampinha E aí tá tirando todo o conteúdo da laranja mesmo Aí você vai girando a faca devagarinho E vai... Essa parte é a mais chatinha Que vai ter que tirar Essa parte tá aí, eu preciso de ajuda Vai tirar com a ajuda da colher, tá? Tá Aí você vai tirar... Eu não vou fazer isso aqui Porque eu vou usar a maior sujeira Porque tá saindo suquinho Mas ó, nada pra fazer A gente vai esvaziar a laranja Isso, ó Deixar só a casca A gente corta mais um pouquinho Vai indo com jeitinho, né? Isso E preservando a casca É, o principal Pra gente conseguir usar ela depois E você vai usar a polpa pra outra coisa nessa receita? Vai fazer suco depois Suco, a gente guarda porque isso... Aí, agora eu consegui Dá muito bem pra você aproveitar, né? Aí aqui, ó Você pode apertar bem Tirar todo o suquinho dela Vamos mostrar como é que ficou E esvaziar bastante Aqui ainda tem um pouco de suco, ó Tem um pouco de polpa Mas é pra tirar tudo Então você vai lá carinhosamente Com a colher e com a faca E vai tirando Pra ficar um potinho mesmo Isso aí Vou passar os ingredientes Do nosso mousse de Halloween Você precisa de Meia xícara de chocolate 70% cacau 300 ml de leite de coco Meia xícara de chá De açúcar mascavo Ou xilitol Uma colher de sopa De óleo de coco Uma colher de chá De extrato de baunilha E raspas De uma laranja Aí temos Os ingredientes Do nosso mousse Você terminou de esvaziar Aqui a laranja, né? Virou um copinho Que lembra uma abóbora Essa ideia eu achei muito legal Não é? Muito legal Ó, ela já tá vazia Aí você seca ela bem Tá? E vai fazer uma carinha de abóbora Como é que você fez essa carinha? Com a caneta mesmo Com a caneta mesmo? Com a caneta, é Aí você vai fazer os dois triângulos Ó Aí depende da sua habilidade O resultado Dessa carinha Mas é simples, né? É Dois triângulos E a boquinha E mais um triângulo Que é o nariz Pera aí que eu já vou mostrar O pessoal de Cagã não tá vendo Mas a gente vira agora Dois triângulos aqui Ó, pra fazer o olhinho Dá pra pegar aquelas canetas mais fortes É, depois dá pra reforçar um pouquinho É que agora a gente tá Com pressa Com pressa E não fica tão bonitinho Aí o nariz também é um triângulo E aí é aquela boquinha clássica Que é assim Sabe? Aquela Ai, tá molhadinha Ela não tá pegando Bom, mas essa é a ideia Essa é a ideia Essa é a ideia A gente faz a carinha na abóbora E pega uma caneta talvez um pouco mais forte Mais forte Que vai funcionar melhor Eu gostei mais dessa do que aquele Aquela caneta pra escrever Que não sai Sim Ela não funcionou tão bem quanto essa Então é uma dica Tentar essa Quando ela estiver bem sequinha É, porque ela é mais seca É Então vai funcionar Vamos lá então Vamos Quer trocar de lugar? Vamos Fazer esse mousse de Halloween Gostei da escolha dos ingredientes Vai ficar bem gostoso E ela é uma mousse vegana Sim Então ó, vamos lá A gente vai colocar aqui O nosso leite de coco Tá Tá O açúcar mascavo ou o xilitol Que você preferir usar Pra ser vegana Esse chocolate não pode ter leite Não pode ter leite Exatamente Porque aqui é 70% cacau Mas tem um pouquinho de leite Ele não vai leite na composição Esse não É Então fique de olho Exatamente Na escolha do chocolate Aí aqui é a nossa baunilha Hum, que cheiro bom Você usou açúcar mascavo Mas poderia ser o xilitol também Poderia ser o xilitol Sem problema nenhum E aí substitui pela mesma quantidade? Pela mesma quantidade O xilitol e o açúcar É sempre a mesma substituição Tá Aí aqui a gente vai deixar ele ferver um pouquinho E aí vai acrescentar o chocolate E a gente vai pôr o chocolate no processador E rende quantas abóboras laranjas? Deu umas quatro Umas quatro Umas quatro É Aí também vai variar do tamanho da laranja que você achar Se você achar aquela laranjinha menor Melhor ainda Quer que eu mexa pra você aqui? Pode ser, por favor Aí aqui a gente já vai colocar o chocolate Certo E aí a gente vai colocar essa Quando ferver a gente vai colocar isso aqui dentro Ah, essa misturinha vai pro processador então Junto com o chocolate Isso aí Beleza Já ferveu? Ainda não, né? Tá quase Tá quase, gente Vamos subir um pouquinho Vamos subir a temperatura aqui E depois em quanto tempo na geladeira você consegue a textura ideal? Ah, umas quatro horas começa já a endurecer Mas daí se puder deixar mais ele fica mais durinho Fica mais gostoso, né? Eu tenho certeza que isso vai estar ótimo Olha a diretora, eu cozinhando Você viu? Tá bonito, né? Aqui na cozinha, ó Já ferveu Foi Agora a gente pode misturar com o chocolate Isso aí, vamos lá Vamos se ligar aqui Então a criançada pode participar da fase de fazer a carinha na laranja também, né? Também É bem divertido Também, que é bem gostoso, né? E dá pra decorar essa abóbora como você quiser também Dá, dá Ai, que cheiro bom A baunilha é tão cheirosa É muito bom, né? Que delícia E o leite de coco é uma explosão de aromas Eu nem experimentei essa receita e já sei que eu vou gostar É do tipo que eu gosto E vou por aqui E bater Tá Vamos lá Bora bater Foi? Foi Vamos mostrar a consistência Ele vai ficar bem líquido mesmo E a gente vai levar pra geladeira Tá Tá Agora é a hora que a gente vai encher nossas abóboras Ah, então eu já levo pra geladeira dentro da abóbora Isso Tá Opa Opa E o gostoso é que o gostinho da laranja vai pra receita também, né? Vai pra receita também Esse mousse vai ficar perfumado Ó, a gente coloca aqui Eu poderia colocar depois na laranja? Pode Pode Você pode colocar pra gelar e depois você coloca, não tem problema nenhum É que fica talvez mais fácil, né? Porque tá muito frio É, que aí já facilita que já tá prontinho Tá Aí aqui, ó Temos uma pronta já Tcharam Tcharam Aqui, ó Vamos virar a carinha dela A carinha dela bem bonita Agora tem o nosso toque final Qual que é o nosso toque final? A gente vai fazer a cabecinha da abóbora Então a gente vai cortar um pedacinho aqui do nosso topo E colocar uma folhinha de hortelã Que lindeza Bom, gente Três receitas pra vocês fazerem nesse dia das bruxas Duas receitinhas salgadas E esse mousse 70% cacau Vamos comer? Vamos provar? Vamos lá Bora Que delícia Eu quero experimentar a múmia Cadê a múmia? Tá aqui Quero a múmia Sou tipo criança Fico animada quando tem essas comidas Vamos lá Enquanto eu experimento Conta pro pessoal de casa qual faz o seu site e o seu Instagram Pra me encontrar é no receitasdaclode.com.br E no meu Instagram Que é daclode, C-L-O-D-I Lá tem os meus contatos, tem as receitas Pode me procurar pra aula, curso, evento Isso aqui ficou uma delícia E a dica que você deu de fazer grande e servir como a pizza do domingo Para a família É muito bom Façam gente, é muito bom Se não fizer como múmia, faça na vida porque é ótimo Nós temos uma perguntinha sobre como tingir o ovo Vamos colocar a pergunta? Vamos Enviada pela Alice O que eu posso usar para substituir o mirtilo? Se ela não encontrar mirtilo, tem alguma alternativa? A beterraba é uma boa alternativa Você faz um suco de beterraba bem grosso Sem colocar muita água Coa ele e deixa lá na geladeira Ele não vai ficar azulado, mas ele vai ficar arrocheado Vai dar o mesmo efeito E também não vai ficar com gosto E também não vai ficar com gosto Não vai mudar o gosto Vou experimentar esse aqui Ai gente, queria comer tudo, mas não dá tempo Vamos de mousse Esse aqui é vegano porque você usou um cacau puro Olha a consistência, que linda Babem em casa Gente Não, diretora, vou acabar o programa todo Está divino Muito bom Que bom Parece... Nossa, eu nem sei o que parece Parece uma coisa maravilhosa Arrasou Só mais uma Eu vou embora, prometo Façam, gente Façam 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 que está divino isso aqui Ah Hum Não tem maturidade Vou embora Foi um prazer recebê-la Obrigada, Camila Adorei, viu Tudo bem La, 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 la...